A CIDADE NO BRASIL 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 Bem, bem, bem. Há de mim, para quem está me sentindo. Não, tudo bem. Porque o pessoal vai nos talking. Sim, eu acho que eu vou dizer isso. Fui, derrubar, bêbá. Por quê? Você pega isso. Por quê? Para você. Você quer me dar uma acílida? Eu quero fazer um acílido. Por quê? Você vai te dar um acílido ... Na, já não estiver bem. Ah, não é um acílido. Não há nada? Não há nada? Deоссa, não há nada de ver. Sim, eu não tenho nada de ver. Ele dá uma pessoa de Thastói, não tem uma pessoa que está protegendo. Não há nada de ver, vocês vão se trazer de ver? Você tem um aputeo de ver, oh não é? Não, você tem um aputeo de ver. Ah, não é? A CIDADE NO BRASIL Eu não sei se você não sabe, mas eu não sei se você não sabe. Obrigado. O que é isso? E aí 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 Ó E aí E aí E aí E aí Não, 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 não. Olho pointed. Você já fica morta mesmo Você entende? Olha logo. Olha Matara sweaty Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? E aí E aí E aí E aí Não vou lá assistir. Não vou lá assistir. Viu. Não vou lá assistir. Não vou lá assistir. Não vou lá assistir. Não vou lá assistir. Com a mão. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL